Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, tanquinhos e tanquinhas! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E hoje a gente conta com a presença ilustre da nossa amiga Carla Basílio. Bom, como vocês já sabem, a ideia do podcast é ser rapidinho e um espaço para vocês conhecerem mais sobre os convidados. No caso hoje é a Carla. As perguntas são curtas, mas você pode demorar o tempo que quiser para responder, viu, Carla? Ok, tudo bem. Obrigada. A Carla, ela foi uma criança gordinha e com cerca de 14 anos ela já estava malhando e preocupada com o próprio corpo. Agora, alguns anos depois, ela tem o blog Guia da Boa Forma e é idealizadora por trás do projeto Clube do Altair Rosa. Inclusive, a gente já falou com a Carla outras duas vezes ao vivo e foi muito legal. Por isso, a gente resolveu chamar a Carla para ser uma das primeiras convidadas aqui do podcast. E aí, Carla, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, na verdade. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, para a audiência de vocês, mais uma vez. É sempre muito bom conversar e poder contribuir de alguma forma com pessoas que estão interessadas em melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida. E a nossa proposta do Guia da Boa Forma do Sr. Tanquinho tem uma base muito parecida, né? Então, é sempre bem bacana. Legal, Carla. Bom, antes de começar, a gente fez uma rápida apresentação sobre você. Você acha que ficou falando a gente falar alguma coisa que as pessoas deviam saber? Eu acho que vocês tocaram na parte mais importante, né? O fato de eu ter sido gordinha na infância foi algo que fez eu me preocupar mais com saúde, principalmente estética, no começo, né? No começo da minha adolescência, né? Não sei quem já foi gordinho, todo mundo que já foi gordinho na infância sabe como é que é terrível, né? Um bullying danado. E quando eu tinha 13 anos, né? Eu comecei a malhar em casa, né? Em casa mesmo, pedi para minha mãe comprar uns halteres, umas caneleiras. E me guiava por essas revistas femininas que prometem mil coisas, né? Ah, você vai ter um bumbum dos seus sonhos fazendo três séries de 12 em casa, né? Sem peso, né? E ainda comprei o peso para dar uma melhorada, mas é óbvio que não adiantou, né? Mas é sempre importante lembrar. Eu tinha 13 anos na época, né? Hoje em dia eu tenho 26, fiz 26 em comecinho de março e não acredito mais nessas coisas, né? Ou seja, são 13 anos malhando, né? E as pessoas falam, nossa, mas eu vou precisar malhar tanto tempo para ter resultado, né? Para chegar num corpo legal e tal. E na verdade não, né? Você, quando você começa fazendo a coisa certa, né? Você consegue resultado muito mais rápido. Eu demorei anos, né? Para ser mais exata, seis anos para começar a treinar de forma efetiva, né? Um treino voltado para resultado. E aí a ideia do Guia da Boa Fala foi justamente ajudar as pessoas, especialmente mulheres, né? Já que eu sou mulher, a conquistarem um corpo legal, né? Fazendo o que funciona de verdade, não tendo que ficar horas e horas na academia. E, claro, tendo como base uma alimentação baseada em comida de verdade. Pô, legal, Carla. Eu acho que com essa sua apresentação, na verdade, você já acabou passando também por as duas primeiras perguntas que a gente costuma fazer aqui. que é como você começou a se interessar por alimentação e saúde e o que te motivou a criar e manter o site, né? O Guia da Boa Fala. Se tiver mais alguma coisa que você quiser falar para complementar também, essas eram as duas primeiras perguntas. Ah, sim. É engraçado falar sobre alimentação, né? Todo mundo teve aquele momento da vida que achou que barrinha de cereais era saudável, né? E eu também tive esse momento. Não sou imune à má informação que a gente tem por aí, né? E fiz todo tipo de dieta que as pessoas geralmente fazem para emagrecer, né? Contando calorias, restringendo gordura. Fiz isso por a maior parte da minha vida, né? Infelizmente. E cheguei a fazer dieta de comer de 3 em 3 horas, né? De X em X horas também. E até é válido dizer que eu sou uma pessoa bastante disciplinada, assim. E pelo menos eu me considero uma pessoa bastante disciplinada. E se eu tivesse que seguir esse tipo de alimentação para sempre, né? Por algum objetivo maior, eu seguiria. Só que eu entrei num quadro de hipotiroidismo por falta de nutrientes. Isso já tem 5 anos, mais ou menos. 4 anos. 4, 5 anos, mais ou menos. E foi justamente por não comer gordura, né? Ter uma alimentação extremamente restrita, né? E depois disso é que eu comecei a intensificar a minha preocupação com a alimentação, de fato, né? Tentar entender o que é uma alimentação realmente saudável. Porque eu seguia a risca. A alimentação que foi me passada, né? Era muito... Realmente focada. E mesmo assim, não estava tendo o resultado que eu queria esteticamente falando. E o pior de tudo, minha saúde foi prejudicada. E aí, a partir disso, eu me aprofundei bastante. Conheci pessoas como o Rodrigo Polesso, Flávio Passos. E aí vocês também, que têm uma base excelente no blog de vocês sobre alimentação. E acredito que o grande diferencial do Guia da Boa Forma é porque eu falo muito sobre treino, né? Musculação especialmente, mas também HIIT. Só que a minha alimentação não é como da maioria das pessoas que é ligada à musculação, fisiculturistas, etc. Que ainda tem uma alimentação à base de muitos suplementos, com muito pouca gordura, muita proteína, um pouquinho de carboidrato ali ou aqui, sempre complexo, enfim. Eu não. Eu sigo o low carb no meu dia a dia, né? Recomendo a low carb para a maioria das pessoas, inclusive para quem está em ganho de massa magra. Claro que não uma low carb restrita, de, sei lá, 15, 20%, mas com 40% de carboidrato você consegue sim ganhar massa magra, né? Especialmente as mulheres, tá? Enfim, acredito que esse é o grande diferencial do Guia da Boa Forma. É, legal, Carla. Obrigada por citar a gente aí no meio de monstros como o Flávio Passos e o Rodrigo Polesso. E a gente fica feliz de contribuir aí nesse cenário de boa informação que está surgindo no Brasil nos últimos anos. Com certeza. Eu sempre recomendo vocês nos meus artigos, nas redes sociais, as seguidoras, as leitoras adoram o trabalho de vocês, as receitas, né? A receita da queijadinha ficou super famosa num dos desafios que eu fiz do Guia da Boa Forma. Então, é sempre bom, né? Sempre boa essa troca. Com certeza. E a gente viu no seu site que você sempre praticou esportes, né? Você sempre foi ativa e você, quando começou na academia, ainda mais sem a orientação correta, estruturada, você fazia um monte de aula aeróbico, você fazia muitas atividades físicas. A gente queria saber se isso mudou e como isso mudou depois que você começou a se formar melhor e também seguir uma dieta low carb. Ah, nossa, mudou completamente. Quando eu entrei na academia, eu tinha 14 anos e quem tem 14 anos normalmente tem tempo de sobra, né? E eu ficava horas e horas na academia, fazia todas as aulas coletivas que você possa imaginar, fazia duas, três aulas de spin em seguidas, enfim. Não era um sacrifício pra mim, eu gostava de fazer isso, tá? Até é bom deixar claro isso, né? Porque tem gente que faz isso porque quer emagrecer, né? E esse é o objetivo principal da pessoa. Não, eu fazia porque, tudo bem, eu tinha minha preocupação lá com estética e tal, não queria engordar de novo, mas eu amava aquilo, né? E, só que no meio de tantas aulas eu fazia a famosa aula de local, né? Localizado. E aí, comecei a ver algum resultado, né? Assim, em termos de hipertrofia, muito pouco, mas pra quem não fazia praticamente nada em casa, né? Fazia com aquele pesinho de um quilo, consegui ver um peso, consegui ver um resultado melhor, né? Fazendo essas aulas, né? Até vale dizer que, dos tipos físicos que tem, eu sou endomorfo, né? Então, tenho facilidade pra ganhar massa magra. Tudo bem que eu tenho facilidade pra ganhar gordura também, mas tenho facilidade pra ganhar massa magra. Eu já entendo. É, mas é. Enfim, comecei a ver resultado na aula de local e aí, deduzi, né? Pô, isso aqui, esse músculo crescendo aqui, não é por causa da aula de jump, não é por causa da aula de spin. Porque lá, né? Isso na minha cabeça, naquele momento, né? A ideia é emagrecer, né? E aqui eu tô conseguindo aumentar a minha perna e tal. Então, o que funciona pra isso é peso, né? Pegar peso. Isso aí, na minha cabeça de 14 anos, já fazia algum sentido, né? Certo. E aí, eu falei, olha, então, já que é isso que tá fazendo minha perna crescer, vou ficar mais durinho e tal, vou começar a fazer musculação. Só que, no começo, eu conheço pouquíssimas pessoas que gostam de musculação logo de cara, né? A musculação é aquela coisa um pouco mais monótona, né? Que tem essa ideia de que é monótona. No começo, realmente é, tá? Mas eu juro pra quem tá ouvindo que depois fica legal, tá? E aí, só que assim, ainda assim, eu preferia fazer as aulas coletivas, então, fazer um monte de aula e depois ia pra musculação, né? Ou então, não comia adequadamente, enfim. Foi com 18 ou 19 anos que eu tive uma virada, assim, vamos dizer. Eu tive que mudar de cidade pra começar a fazer faculdade e tal. E tive que mudar de academia também. E nessa minha academia nova, só tinha musculação. Não tinha mais nada. Não tinha aula, nada. Só musculação. Então, eu tive que focar em musculação, né? A partir disso, eu dividi muito melhor o meu treino. Eu ficava muito menos tempo na academia. E aí, comecei a ver muito mais resultado. Infinitamente mais do que nesses seis anos que eu até fazia musculação, mas também fazia muitas outras atividades. E eu falei, cara, como assim? Eu passo, sei lá, uma hora na academia. Antigamente, eu passava três. E agora eu tô tendo muito mais resultado. Eu comecei a pesquisar. Comecei a participar de eventos. Eu sempre fui muito próxima das pessoas da academia. Até porque eu passava muito tempo lá. Então, sempre fui... Sempre tive muitos amigos que são professores de educação física. Enfim, que de alguma forma me instruíam. Sim, poderiam não saber tudo. Mas me ensinavam uma coisa ou outra. Eu sempre fui pegando o melhor do que cada um poderia me ensinar. E depois comecei a participar de férons, de eventos, enfim. Fui me aprofundando nisso. Entendi que, como eu errei nisso, a maioria das mulheres ainda erra nisso. De confundir volume de treino com intensidade. Sim. Ninguém consegue fazer nada verdadeiramente intenso por muito tempo. Eu gosto de dar o exemplo, que deixa isso muito claro, da corrida. Quando você vai correr uma maratona que tem 42 quilômetros, você não começa dando um tiro. Ninguém começa assim. Se você começar correndo em alta velocidade, você não consegue fazer nem um quarto da prova. Agora, quando você vai correr uma corrida de 100 metros, você vai dar o seu máximo. Você vai dar o seu melhor. Ele vai correr o mais rápido possível, porque a corrida dura só alguns segundos. Eu falei da corrida, mas isso se aplica a qualquer atividade. Inclusive na musculação. Você não consegue fazer nada intenso por muito tempo. Se o seu treino dura uma hora e meia, duas horas, ele é volumoso. Ele não é intenso. E tanto para emagrecimento, quanto para hipertrofia, quanto para ganhos de força, o seu treino tem que ser intenso. Existem muitos estudos, existem muitas pesquisas sobre isso. Assim como na alimentação a gente não tem que focar em calorias, elas não têm que ser o nosso parâmetro principal, o exercício é a mesma coisa, sem pensar no efeito metabólico daquele exercício no seu corpo, nas modificações hormonais que aquele exercício vai gerar. A musculação, quando ela é feita de maneira intensa, ela deixa o seu metabolismo acelerado por muitas horas, depois do treino, também te ajuda a melhorar o funcionamento dos seus hormônios, eles ficam mais eficientes. Você melhora a sua sensibilidade à insulina, você aumenta a sua produção de hormônios anabólicos, como o GH, como a testosterona. E quanto mais músculos você tem, essa é a grande sacada também, mais acelerada é o seu metabolismo basal. Ou seja, pode até ser que em uma aula de spinning, você gaste mais calorias do que em um treino de musculação, dependendo aí de como for cada um dos seus treinos. Porém, quando você tem mais músculos, você gasta mais calorias o dia inteiro, a vida toda. Até dormindo, como é que vocês falaram. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto, até dormindo você está gastando mais calorias. Então até me perguntam assim, a musculação é eficiente para emagrecer? Eu falei, não só é eficiente, como é muito mais eficiente do que os aeróbicos. Sim, se você focar no longo prazo, que é o que a gente aconselha, que você não vai querer uma coisa maluca para emagrecer nas próximas duas semanas, com certeza a musculação é um caminho excelente. Sim, e o emagrecimento, quando a pessoa faz musculação, é outro. A qualidade do emagrecimento é outra. Sim. Porque você não emagrece com excesso de pele, com muita flacidez, pelo contrário. Você está perdendo gordura, ao mesmo tempo enrijecendo a sua musculatura. Então, é muito comum uma pessoa que era redondinha, gordinha, começa a fazer musculação, emagrece, às vezes nem tanto assim, mas já começa a ver uma definição ali no braço, na perna. E até vale dizer, isso é muito importante, é a coisa mais importante que eu vou falar aqui, agora, nesse podcast. Não seguem pela balança, tá? Eu comentei com vocês, eu tenho facilidade para ganhar músculo, né? Quando eu entrei na academia, eu tinha 63 quilos, 63. Lembrando que eu tenho 1,72 de altura. E oito meses depois, eu estava com 68 quilos. Sendo que, eu estava aparentemente mais magra, né? Eu tinha perdido gordura, né? Só que eu também ganhei músculo, tá? Então, hoje em dia eu tenho 74 quilos, oscilo, né? Entre 74, 75, por aí. Então, nesses 13 anos, eu ganhei muita massa magra e perdi gordura, tá? Mas, na balança, se eu fosse me guiar pela balança, eu ia achar que eu estou, possivelmente, né? A maioria das mulheres ia achar que está mais gorda. E não. Ser leve é diferente de ser magra, tá? Assim como ser pesada, ser mais pesada, é diferente de ser gorda. Quanto mais o músculo, ele ocupa menos espaço no corpo do que a gordura. Ele é mais denso, né? Então, até depois eu posso mostrar, né? Para quem tiver interesse, pode me procurar perguntando por isso. A diferença entre 2 quilos de gordura e 2 quilos de músculo, tá? E o músculo, ele ocupa um quarto do espaço que a gordura ocupa no corpo. Então, é muito comum você ir ganhando massa magra, né? Ao mesmo tempo que você perde gordura, né? Parecer mais magra, de fato, tá mais definida, mais tonificada, mas o seu peso na balança não se alterar ou até aumentar, tá? Então, quando você faz um trabalho voltado para o músculo, né? Desenvolver a sua musculatura, você não pode usar a balança como um único parâmetro. Perfeito. Nossa, perfeito. Isso é uma coisa que a gente sempre fala no Senhor Tanquinho. E é uma dúvida muito comum, acho que também pela balança ser mais acessível, assim, para as pessoas e por elas ser algum tipo de ícone, né? Da perda de peso. As pessoas acabam, mesmo depois de ler os textos ou conhecer os exemplos, entender toda a razão, elas acabam ainda... Mas eu ainda estou ganhando peso. Essa é uma dúvida que a gente sempre recebe. E qual que é a dúvida que você mais recebe lá no Guia da Boa Forma? Nossa, eu recebo tantas. Mas eu recebo muito sobre como dividir o treino. É uma dúvida bem comum que as pessoas realmente não entendem. O que eu sempre falo muito, tá? É sobre como não dividir o seu treino. Porque se você souber isso, você já está 10 passos à frente da maioria das pessoas, especialmente, de novo, as mulheres. As pessoas tendem a achar que... Eu também achei isso por muito tempo. Que quanto mais você treina um músculo, mais ele vai se desenvolver. Nossa, se eu treinar a glúte todo dia, ele vai crescer mais rápido. Se eu treinar a perna todo dia, ela vai crescer mais rápido. E na musculação, não é assim que acontece. Não só as mulheres. Tem alguns homens que também pensam desse jeito. Treinam o clitoral todo dia, por exemplo. E, na verdade, o seu músculo cresce no descanso. Não no treino em si. Você treina, você desgasta lá suas fibras musculares. E o seu corpo leva um tempo para se recuperar disso. Quando o seu treino, claro, é intenso. E não demora, tipo, uma hora, duas horas. Vai demorar um, dois, às vezes três dias para se recuperar. Às vezes mais, dependendo de como a pessoa se recupera. Isso também tem muito a ver com a individualidade. Mas, de forma geral, os músculos precisam de 48 a 72 horas para se recuperarem. E os músculos grandes, como quadríceps, glúteo, eles precisam, em geral, de 72 horas. Dependendo da pessoa, até um pouquinho mais. E aí, um erro muito comum das mulheres é elas desmedirem a série de treinar, teoricamente. Perna num dia e glúteo no outro. Só que, se você faz agachamento, se você faz afundo, se você faz rec machine, se você faz leg press, que são exercícios que a gente chama de multiarticulares, ou seja, que a gente trabalha vários músculos e usa várias articulações ao mesmo tempo. Não tem como você dividir, né? Quando você está fazendo agachamento, você está trabalhando quadríceps, posterior de coxa, que é a parte de trás da perna. Está trabalhando o glúteo. E, tanto o agachamento, como o leg, como o rec, enfim. Todos eles, quanto mais profundo você faz, com a maior amplitude possível de movimento, mais você ativa o seu glúteo, mais você ativa o bumbum. O que acontece? É que a maioria das pessoas que eu vejo fazem o movimento encurtado. Então, elas acabam, de fato, trabalhando bem mais o quadríceps. Mas, não tem como dividir, efetivamente. Você está ali trabalhando um pouquinho o glúteo também. E aí, se você faz isso, treinar a perna num dia e glúteo no outro, na verdade, você está treinando as duas coisas nos dois dias. E o que você está fazendo? Você não está dando descanso para a musculatura se desenvolver. Muitas vezes, você está prejudicando tanto o seu descanso, que ao invés de desenvolver a musculatura, você perde músculo. Então, tem que ter muito cuidado com isso. O seu descanso é tão importante quanto o seu treino. E aí, assim, como dividir o treino? Aí, existem muitas possibilidades. Vou falar de uma aqui. Seria um treino A, B. Para quem treina quatro vezes por semana. A, de inferiores. Você vai treinar tudo de perna, glúteo, no mesmo dia. E no outro dia, você faz superiores. Que é toda a parte de cima. Braço, costas, peitoral. E aí, em geral, as pessoas fazem segunda e quinta a série A, terça e sexta a série B. Que, assim, ela consegue dar um bom estímulo e também uma boa recuperação para a musculatura. Perfeito. E se você pudesse dar um conselho para quem quer ter sucesso com a dieta e com o treino, qual que seria ele? O primeiro é esquecer a balança, mas eu já falei dele. Certo. E o segundo é ter planejamento. Se planejar, ter muito claro quais são as suas metas. Porque, às vezes, as pessoas começam a fazer atividade física, começam a fazer uma alimentação, mas elas não têm muita noção do que elas querem de fato. Ah, eu quero emagrecer. Ok, quantos quilos? Em quanto tempo? Você quer ter quanto de circunferência abdominal, de circunferência do quadril, especialmente para quem faz a musculação, né? Estipula metas, né? Tenha um objetivo maior, tá? Um objetivo que a gente diz de longo prazo, assim, ou pelo menos de médio e longo prazo, tá? E divide o seu objetivo maior em pequenas metas realizáveis, tá? Por exemplo, eu quero emagrecer, sei lá, 10 quilos. A gente não emagrece, em geral, as pessoas não emagrecem 10 quilos do dia para a noite, né? Vamos ver se acontecer. E é bom levar um tempo, né? Porque tudo que você perde muito rápido, você tende a ganhar muito rápido também. Então, assim, eu quero emagrecer 10 quilos, mas eu não vou fazer isso do dia para a noite. Eu vou, sei lá, levar seis meses. Não sei. Depende também de vários fatores. Mas, de acordo com a sua realidade, você vai escolar uma meta, assim. Tá? Claro que isso pode mudar ao longo do tempo, ok? Mas, a ideia é que você fala, nesse primeiro mês eu tenho que emagrecer 3 quilos. Depois, no segundo mês também. A partir do terceiro, eu já vou emagrecer 2 quilos, tal, não sei o que. Até chegar lá, né? Sempre lembrando que no começo vai ser muito mais fácil, o emagrecimento vai ser muito mais fácil, tá? Depois que o corpo percebe a nossa intenção, ele dá uma freada ainda nos nossos resultados. É normal, tá? Sim. Sempre vale dizer que o objetivo principal do corpo não é ser musa fitness, não é ser super sarada. É sobreviver. Exatamente. É sobrevivência, tá? Então, é normal ficar mais difícil. Agora, com a hipertrofia, geralmente acontece o contrário, tá? Especialmente para quem era totalmente sedentário, nos primeiros meses de musculação, e é até por isso que as pessoas desistem, a hipertrofia, a hipertrofia real, ela é praticamente nula, né? O que acontece é uma adaptação do seu corpo. Ele vai ensinando a sua musculatura a usar as fibras musculares disponíveis, né? É uma adaptação neural, vamos dizer assim. Sim. E nesse processo, esse processo leva, você treinando com, pelo menos, três vezes por semana, vai demorar, assim, uns dois meses para você começar a ver resultado em termos de hipertrofia mesmo. E não por acaso, muitas das pessoas que se matriculam na academia desistem justamente antes desses dois meses, né? Elas desistem normalmente nos dois meses, né? Elas iam começar a ver resultado, elas param de malhar, tá? E aí, no começo é aquilo, né? A série é mais adaptativa, é para você conhecer o exercício e tudo mais, né? Depois é que vai ficando mais legal. E a pessoa sempre sai no momento que ia ficar mais legal. Então, quando ela volta, ela volta para mesmo a chatice lá, de conhecer os exercícios, parará, parará. Tem que dar tempo das coisas acontecerem, né? E aí, é por isso que é interessante ter esse planejamento e dividir o seu objetivo maior em pequenas metas realizáveis para você se manter motivado ao longo do tempo. Por menor que tenha sido a evolução, ela foi uma evolução. E aí, isso vai te estimular a continuar, tá? E até quando você não evoluir quanto você queria, não encara isso como uma coisa negativa. Encara isso como um desafio. Não, se eu não melhorei tanto assim, pode ser interessante eu, sei lá, de repente acrescentar um hit aqui na minha rotina, ou eu talvez não esteja sendo tão disciplinado, disciplinado na minha dieta. Veja como um estímulo para você sempre melhorar, tá? Não encara como, nossa, não emagreci os três quilos que eu queria, é o fim do mundo. Não. Tenha calma, tenha paciência. Respeita o seu corpo, respeita os seus limites. E encare tanto a alimentação como a musculação, não como um sprint, né? Ah, vou fazer tudo agora, tudo, tudo, correndo para conseguir resultado. Não. Encare como uma maratona. Que você vai fazendo devagar, no seu ritmo, para chegar lá onde você quer. E, principalmente, curta o caminho, tá? A sua felicidade não pode estar lá só no final, quando você chegar naquele objetivo. Fica feliz de você poder ir para a academia, de você ter saúde para treinar, de você estar dando o seu melhor em termos de alimentação. Ou seja, você já está à frente de 90% das pessoas que não estão nem aí para nada. Você está se cuidando, tá? Tenta focar também em aspectos da sua saúde, né? Sua disposição está melhorando, seus exames estão melhorando, enfim. Qualidade de vida, estilo de vida, engloba um monte de coisa. Não só ser sarado ou ser magro. É, eu acho muito importante isso que você falou. Especialmente de você aproveitar o caminho. Porque se você condiciona a sua felicidade a só você ser feliz depois que eu perder os 10 quilos, você não vai apreciar toda a beleza de você já estar num caminho bom, e você estar se sentindo melhor, mais exposta, que é exatamente o que você falou. Eu falo muito sobre isso com as minhas coachinhas, né? Para quem não sabe, eu sou fitness coach. E de quem você cuida, né? De uma pessoa que você ama ou de uma pessoa que você odeia? Normalmente você cuida de uma pessoa que você ama. Então você vai esperar ficar magro para então amar o seu corpo, né? Ou então vai esperar ficar sarado para então amar o seu corpo. Não, ama o seu corpo agora. Olha para ele com carinho, com atenção, com cuidado. E aí vai ser muito mais fácil chegar no seu objetivo, né? Agradece por ter um corpo. Ele é um presente da natureza para você, para quem acredita em Deus. É um presente de Deus para você. Independentemente de como ele está agora, ele é o seu corpo. É a sua morada. Então faz tudo para cuidar o melhor possível dele. Ele vai ficar com você até o fim, né? Vamos cuidar bem dele. Exatamente, exatamente. Carla, ainda nesse ponto da emoção que você tocou no final de amar o seu corpo, odiar o processo, etc. Você que lida sempre com pessoa, malha, alimentação, a gente queria saber do seu dia a dia, qual a maior dificuldade, frustração também, e qual a maior alegria que você vive todos os dias? Olha, hoje em dia a minha maior dificuldade é equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, vamos dizer assim. Eu trabalho bastante, tenho a minha empresa, atendo minhas clientes, produzo conteúdo, ainda tem toda a parte burocrática, enfim. E especialmente quando você atua no nicho de fitness, né? Você não pode deixar de treinar e de fazer dieta nunca, assim. Não que seja a minha ideia, eu realmente não pretendo parar nunca com isso, tá? Mas eu tenho que estar sempre bem, né? Porque eu sou o espelho das minhas leitoras, das minhas seguidoras, das minhas pontins, né? Então, além de dar conta de uma empresa que está em crescimento, né? De ter os meus produtos digitais, de ter as minhas clientes, produzir conteúdo, nananã, ainda tem que treinar pesado e estar sempre de olho na alimentação, nananã, assim. E também ter a minha vida social e almoçar com a minha família e, enfim. E eu sou uma pessoa que gosta de ser boa em tudo que eu me proponho a fazer, né? De ser muito boa, estar acima da média. Então, acho que a minha maior dificuldade hoje é justamente conciliar, equilibrar todos esses pontos, né? Mas aí entrou a... entra até ela o carbo, né? Por ela ajudar tanto nisso, né? É um tipo de alimentação que você come menos vezes ao dia, ou seja, você cozinha menos vezes, você precisa comprar menos comida, você lava menos louça, né? Você tem a vantagem do jejum, né? Que se você estiver muito focado, estiver muito ocupado, está tudo bem. Você sabe que o seu corpo vai conseguir se virar. E, geralmente, quando eu estou muito focada no trabalho, eu faço jejum propositalmente, né? Já que isso aumenta a produção de grelina, enfim, você fica mais alerta, né? E é fácil você sair pra almoçar, de repente, com a sua família e, ah, você vai comer a carne, vai comer, de repente, alguma coisa que tenha de queijo, com churrasco, enfim. Você consegue adaptar, né? Não é um tipo de alimentação que você tem que mudar toda a sua rotina pra conseguir fazer. Não, ela se adapta à sua rotina, né? E, pra uma coisa, pra você conseguir sustentar uma alimentação e um treino em longo prazo, ele tem que se adaptar à sua rotina e não ao contrário. Perfeito. Ah, e até você perguntou a parte da alegria, né? Isso, isso. Olha, eu posso dizer que a minha maior alegria, hoje em dia, é estar trabalhando com o que eu amo de paixão, né? De poder compartilhar com as pessoas tudo que eu aprendo e tudo que eu tenho aprendido, né? Até hoje, porque o aprendizado não pode parar, tá? E é muito gratificante ver como você fazendo o que você ama, você consegue impactar positivamente a vida de tantas pessoas, né? Receber tantos depoimentos legais da pessoa falando, ah, eu emagreci 5, 10 quilos depois que eu comecei a ler seu blog. Ou então, putz, cara, eu apliquei aquela dica daquele artigo e tô tendo resultados muito melhores no meu treino. Ou então, até mais profundamente, as cortis, né? Que, às vezes, começam comigo pra emagrecer 10 quilos. Ou então, pra ficar assarado. E aí, além de elas conseguirem isso, elas conseguem uma promoção de trabalho, elas encontram namorado, elas encontram, enfim, se encontram, né? Justamente porque essa é a ideia do coaching, né? Você se libertar das suas crenças limitantes que estão te prejudicando em vários pontos da sua vida, né? Não só em relação a emagrecimento, por exemplo, mas em tudo. E também das alunas do curso, tem até algumas do Clube da Alteia Rosa que vieram pela indicação de vocês, né? Enfim, ver o crescimento dessas meninas, né? Ver como elas se tornam empoderadas através da musculação, né? Esses dias até a menina comentou, ah, eu tava chegando em casa, tava com uma melancia de 8 quilos num braço, e aí sacolas no outro e subi a escada porque o elevador tava quebrado. Cara, eu me senti muito forte, me senti, até desculpa o palavrão, me senti foda, né? E não tem como a mulher começar a se ver como uma mulher realmente forte fisicamente falando e ela não se sentir forte em outros aspectos da vida. E é muito, muito bacana ver tudo isso, né? Eu, na minha faculdade, eu fiz a minha monografia sobre relações de gênero, né? Sobre o feminino e tudo mais. E poder aplicar isso hoje no meu trabalho é a coisa mais incrível, mais gratificante que eu posso ter. Eu me sinto extremamente agradecida por isso, extremamente feliz. E todo dia eu acordo animada pra fazer mais, compartilhar mais, contribuir mais, né? Porque se você tem conhecimento e você não compartilha com as pessoas, esse conhecimento não serve de nada. É verdade, você falou tudo e acho que foi muito bacana essa... Toda essa história, assim, que a gente se identifica bastante, tanto com a parte de trabalhar com o que gosta, de ver outras pessoas tendo resultado, de a gente poder, assim, se realizar e poder viver de falar das coisas que a gente gosta. Então, isso é realmente incrível. Infelizmente, a gente já tá chegando aqui no final do podcast. É sempre um prazer falar com você, cara. Até porque você fala muito bem, consegue expor bem as ideias, acho que é de fácil acesso pro público que tá ouvindo. E fala de um assunto legal, né? Que é musculação pra mulher e low carb. Que são três coisas que às vezes não conversam, não tem tanta gente que fala sobre isso e você é uma mulher falando sobre isso, né? Que deixa mais legal ainda. E nosso público também é grande parte feminino. Então, acho que essa nossa conversa vai adicionar muito pra eles. Mas, antes de finalizar, a gente tem uma perguntinha que a gente gosta, até porque tá começando o podcast agora. Que é, qual a pergunta que você gostaria que a gente tivesse feito pra você, mas que a gente não fez? Hum, interessante, ó. Talvez, quais são meus projetos pro futuro? Perfeito. Quais são meus projetos pro futuro? Até o final desse ano, eu quero fazer um evento do Guia da Boa Forma, um evento ao vivo. Eu moro no Rio de Janeiro, então seria aqui no Rio. E aí, nesse evento, chamar pessoas que são do nicho de fitness, né? Até vocês já estão previamente convidados. Ah, muito legal. Caso esse... Espero que sim, que esse projeto saia do papel, né? Tem tudo pra acontecer. E integrar, né? As pessoas. Porque, assim, a internet é maravilhosa, né? Possibilita a gente falar com... Conhecer e falar com gente do mundo inteiro. Tem alunos de vários países diferentes, né? Mas essa conexão ao vivo é muito bacana. Eu vi isso no evento da Tribo Forte, que teve do Rodrigo Polesso ano passado. E fiquei muito na pilha de fazer um do Guia da Boa Forma também. E teria tanto a parte de musculação quanto de nutrição, especialmente low carb. E, enfim, é algo que eu quero muito fazer. Quero que saia do papel. Perfeito, cara. A gente já ficou animado de antemão pro seu evento. Conta com a nossa presença. Show de bola. E a gente tá encerrando por aqui. Conta pro pessoal como que eles podem saber mais de você e do seu trabalho. Então, vocês podem procurar pelo guiadaboaforma.com.br, que é o blog, né? Tem mais de 50 artigos publicados sobre alimentação, treino, bem-estar e saúde de forma geral. Até tem artigos sobre uso de anticoncepcional, bem interessante pra mulherada. E hábitos saudáveis, né? Sobre pegar sol, enfim. Tem muita coisa bacana lá. Você pode até usar o campo de busca, né? Pra achar algum tema que seja do seu interesse. Também pode me encontrar no Facebook, tá? Carla Basílio. Aí tá assim o Guia da Boa Forma. Se você procurar só por Guia da Boa Forma, você também vai achar. No Instagram também, Guia da Boa Forma. Assim, é bem... Em todas as mídias, tá Guia da Boa Forma. A mesma fotinha lá, a minha, segurando um halter. Então, é bem tranquilo de achar. Se você assistiu, se você ouviu esse podcast, né? Me conheceu através daqui, tiver alguma pergunta pra fazer e tudo mais. Eu vou me esforçar o máximo pra responder. Você pode mandar pra Carla, arroba guia da boa forma, ponto com, ponto BR. E aí, a gente tenta... Eu vou tentar te ajudar de alguma forma. Ou eu, a minha equipe, vamos tentar te ajudar. Ok? Perfeito, Carla. Muito obrigado pelo seu tempo. Pra você sempre estar disposta aqui a conversar e a ensinar as pessoas sobre esse assunto que a gente gosta tanto e que a gente sabe que é tão importante. E a gente, com certeza, vai deixar todos os links aqui pras suas mídias sociais, pro blog, pro seu projeto do Guia da Altair Rosa. Tudo aqui, os links pra o pessoal poder conhecer mais sobre a Carla Basílio. Ok, obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui. Que esse podcast seja sucesso total. Não só o meu, mas todos que vocês vierem a fazer. Bem legal. A gente vê que tem muita gente com uma mesma base, né? Porque, em geral, tem gente que fala pra comer de 3, 6 horas, tem gente que fala que jejum é ruim, não é? Mas também tem muita gente que tá, vou até dizer, mais atualizado e consegue ter uma informação melhor, mais assertiva que vai te ajudar no seu objetivo. Perfeito, então, Carla. Um abraço. Beijo, gente. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Tchau, tchau. Amém.